Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês das nossas primeiras impressões do Dorama True Beauty. Mas antes, gente, dá uma focada aqui. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve. A gente tá voltando oficialmente agora com os Doramas no canal. A volta oficial, amém. Dorameiras, vocês viram muito. Já deixa o seu like, já se inscreve, já comenta alguma coisa pra engajar esse vídeo também e passa adiante pra outras Dorameiras, porque agora voltamos a Dorama Supremacy nesse canal. Uma coisa que a gente sempre fazia quando a gente resenhava Dorama era resenhar Doramas prontos. Aquela coisa, né? Dar cinco motivos pra você assistir tal Dorama e tal e contar o que a gente achou do Dorama por completo. Só que a questão é que True Beauty tá parando a Drama Land. Tá todo mundo falando sobre. Nos dias que saem os episódios, os personagens vão pros trending topics. Nunca vimos isso na Drama Land em muito tempo. Há muito tempo que a gente não viu um Dorama que parava tanta galera assim. Atualmente, até a gravação desse vídeo, a gente assistiu aos quatro primeiros episódios. A gente não sabe o dia que vai sair exatamente, então pode ser que já tenha tido os outros episódios da semana que passou. Mas a gente vai falar as nossas primeiras impressões com base nos quatro primeiros episódios. Por quê? A gente vai gerar mais conteúdo porque nós estamos deitadas. Spoiler! Nossa, gente! A gente tá assim, apaixonada por esse Dorama. Ele é impecável em todos os sentidos até agora. E se continuar desse jeito, ele vai finalizar o ano como um dos melhores Doramas do ano. E o melhor Dorama desse gênero de comédia romântica baseada em Webtoon. Enfim, é um Dorama muito bom e a gente vai trazer pra vocês mais ou menos o que a gente tá achando dele agora, pelo menos nesses primeiros quatro episódios. E esse é um novo Dorama da TVN e tem como protagonista a Moon Ga-yeon. Gente, quem é aí K-pop, né, já assistiu Exo Next Door, ela é a menina protagonista de Exo Next Door. Ela é maravilhosa. Lendária. Lendária, perfeita. Temos o Hwang Hyuk também, que é um ator que tá chegando aí na Drama Land agora, mas pra arrasar já tá levando tudo. E temos o nosso visual da nação, Chae Eun-woo. Homem perfeito, maravilhoso, ator maravilhoso. Também tem se provado aí um ótimo ator. Sim, e se consagrando como, tipo, o defensor das meninas fora do padrão, porque ele já fez isso também em Gangnam Beauty há não muito tempo atrás, que foi o meu Dorama preferido de 2018, então vai dar uma conferida aí, outra dica pra você nesse vídeo. Esse elenco teve uma sinergia muito grande, a gente acredita esses nomes pesados aí já conhecidos na Drama Land pro sucesso, mas a galera tá continuando. Porque o Dorama tá muito bom, e esse Dorama é baseado numa webtoon. E se você não sabe o que é uma webtoon, são basicamente quadrinhos, só que online, que são muito famosos na Coreia. Então já produziu um Dorama com base num source material que é muito conhecido dentro dos leitores de webtoon. Foi uma jogada muito acertada aí dos produtores da TVN, então é por isso que o Dorama tá fazendo tanto sucesso. Mas a história conta o que pra gente? True Beauty é uma comédia romântica sobre a garota do ensino médio, Eun-joon-kyon, que alcançou a fama de garota bonita depois de dominar a arte da maquiagem no YouTube. Ela se transforma numa deusa por causa de suas habilidades de maquiagem, mas prefere morrer a revelar seu rosto sem maquiagem pra alguém. O caminho dela cruza com um único garoto que já a viu sem maquiagem, Issu-ho, que é um menino atraente e bonito que parece frio por causa do seu passado sombrio, mas na verdade é muito atencioso. Eles se aproximam, compartilhando seus segredos e possivelmente encontrando amor. Mas Issu-ho pode fazer de um kyun encontrar sua verdadeira, beleza? É uma premissa interessante, é basicamente uma menina que é fora do padrão, que descobre o poder da maquiagem e passa a se tornar uma menina dentro do padrão. Então o que a gente tá achando desse Dorama agora, Issa, nos primeiros quatro episódios? Primeiramente, uma coisa que a gente tem que comentar aqui, cabelos ao vento. A primeira coisa que a gente tem que comentar aqui, principalmente, é o humor desse Dorama. Gente, ele é um Dorama de comédia. Acima de tudo, ele é um Dorama de comédia. Acima de tudo. E o humor dele, o timing de humor dos atores, é perfeito. É aquela coisa assim, é um humor caricato. Sim, é um humor coreano. Não espere entrar nesse Dorama e ver uma coisa de Sky Castle. Não é isso que é a proposta do Dorama. É um Dorama mais leve, mais bobo, mais silly. E são personagens bastante caricatos na forma de fazer o humor. Se não fosse um elenco que entregasse com um comedic timing muito bom, as piadas não funcionariam. O humor não aterrissaria, a gente acharia boring, a gente acharia cringy, a gente acharia chato. Mas aqui a gente tem um elenco de comediantes perfeitos. O timing deles pra comédia é perfeito, eles sabem fazer as caras e bocas necessárias pra fazer o negócio ficar na medida certa que tem que ser. Do crível e caricato, ao mesmo tempo. É maravilhoso, gente. A gente mija de rir assistindo o Dorama, é muito engraçado. A gente assistiu basicamente os quatro primeiros episódios juntos e a gente mijava de... Gente, rir, de gargalhar, não é só aquele riso tipo... Não, é rir de morrer... De morrer, como ver um filme de comédia no cinema, sabe? Me lembra aquele estilo de humor de glee, que poderia ser super caricato e não aterrissar se fossem atores ruins, mas que super aterrissa por coisa tão ridícula e fora da realidade que tipo, não tem como você não rir, é absurdo, sabe? O que a personagem principal, o que a Jung-Hong passa durante o Dorama? São coisas absurdas que só aconteceram com a pessoa muito azarada, mas ela é uma dessas pessoas. Exatamente, e como ela lida com a situação é muito engraçado. A Mulan tá se consagrando como uma das melhores atrizes dessa geração, dessa geração de meninas que tem entre seus 25 e 30 anos. Eu a considero a mais completa, ela faz vilã muito bem. Ela agora mostrando pra nós que ela tem uma veia cônica impecável, ela é realmente lendária. Lendária. E uma coisa que é muito necessária pra qualquer produção é a química. Sim. E nesse programa a gente consegue ver a química rolando solta, gente. Todo mundo ali tem química com todo mundo. A família tem química, você acredita que é uma família de verdade? Você olha pros irmãos da Jung-Hong e você sabe, eles são irmãos? Sim, você acredita que os três são irmãos. Sim. Você olha pra relação dela com os colegas de sala e todos os colegas de sala que são o elenco de apoio ali cônico e tal. Todo mundo é muito crível. Os professores, a troca. E sem contar, obviamente, a relação do triângulo amoroso que a gente tem aí com o o Lu, com o Hong-Nyo e com a Moon-Gayun, que além deles serem, tipo, um trizal, eles se disputando, os meninos também têm uma relação pré-existente fora do casal, né, ali do triângulo. Então todo mundo tem uma troca muito boa. Eu me sinto investida quando eu vejo ela com a família, quando eu vejo os dois meninos juntos, quando eu vejo eles com ela, quando eu vejo ela com as meninas amigas dela de escola, quando eu vejo ela com as vilãs. Todo mundo tem muita química. Sim, você acredita em todas as relações que estão sendo apresentadas pra você ali? É impecável. Nós temos também aqui um triângulo amoroso que é muito bem estruturado, gente. Não tem que estar dividindo aí a internet, né? De novo temos aí Menino Bonzinho versus Nando Sam. Veio aí, veio aí outro triângulo amoroso pra dividir a Drama Land. E aí a gente consegue ver a estrutura de relacionamento, como que ela funciona com o Soho e como ela funciona com o Soho de um. É tipo, você consegue ver, sabe? São relacionamentos extremamente diferentes. O que ela trava com os meninos, como o destino une essas três pessoas. É muito legal e é muito acreditável. Quando ela tá com um, a gente, tipo assim, fica, pô, não, porque é uma coisa muito louca. Porque quando ela tá com o Soho, que é vendido como personagem principal número um, a gente fica, não, não tem como, é só com ele. É só com ele, ele é o único possível. Até que a gente começa a explorar mais o lado do Soju. E a gente fala, mas tem uma faísca ali, não tem, menina? Mas tem química. Mas tem química ali, menina, mas como? E aí, porque geralmente, gente, eu não sei por que a gente tá entrando nessa nova era de doramas, onde, tipo assim, os second male leads são tão incríveis quanto o primeiro, porque antes eles eram tão unidimensionais. Porque, tipo assim, não dividia ninguém, sabe? Não dividia ninguém. Todo mundo shippava aquela pessoa ali. Era muito difícil a gente encontrar um dorama. Que a gente shipparia errado, porque o dorama vai todo te mostrando a direção e você, tipo, não consegue shippar ela com outra pessoa, ou por não ter química, ou por outra pessoa não ser tão interessante quanto o principal. Eu não sei o personagem tão bem trabalhado, igual os principais, mas não é o caso aqui. Exato. Eles podiam ser personagens unidimensionais que entregavam boas piadas, aterrissavam ali o humor e o dorama não perderia. Mas ele só se enriquece quando a gente trabalha com personagens que são muito tridimensionais. Eles são cheios de cor, eles têm tons de cinza, sabe? Eles são bem diferentes, assim, do que a gente tá acostumado no dorama adolescente, por exemplo. E o Tiani do SF Night, ele tem uma participação especial ali no dorama e ele aparece pouco, mas... Ele é um personagem íntegro pra trama, né? Sim, é integral. Tipo, o mistério que envolve tudo, o que envolve esse personagem realmente move a trama. A gente sabe que tem muito a ver o que tá acontecendo com esse personagem, sabe? A gente ainda não sabe ainda a densidade, né? Tudo por completo deve se falar ao longo do dorama, mas a gente já sabe que isso é essencial. A gente pensa, assim, que até um personagem que ele tem uma participação especial, ele move a trama, ou seja, até os personagens que nem tecnicamente não fazem nada no presente da trama, são super ricos pra trama. Então é um sinal de boa escrita. A galera que tá por trás do dorama escreve muito bem. E pra finalizar, eu acho que já que a gente tá falando de boa escrita, a gente tem que falar das críticas sociais, porque a gente tá mexendo num vespeiro muito sério, que é beleza e padrão de beleza, especialmente num país como a Coreia. A gente sabe lá, né, gente? E lá tem um padrão extremamente estrito. Se você não é daquele padrão, aquela caixinha, você é fora, você é feio. Automaticamente você é feio. Automaticamente você é feio. E a gente sabe que também lá o índice de cirurgias plásticas, por conta disso, é muito alto. Eles são, tipo, especialistas em cirurgia plástica por um motivo, né? Porque esse padrão de beleza é muito estrito. Tem muita depressão. Isso reflete diariamente na saúde mental de todas as pessoas, num país onde saúde mental não é discutido. Sim, e a gente consegue ver todo o reflexo dessa pressão estética, realmente, em todo mundo na Coreia, na protagonista desse dorama. A gente vê tudo que ela sofre por não ser dentro do padrão coreano, sabe? E você sente por ela. Nossa, é muito triste. As cenas de bullying, as cenas são pesadíssimas. Distomam muito do tom da série. Sim. Porque eles não fogem de tirar o holoforte disso, que é muito sério, né? Então, a gente vê que a nossa militância ocidental tá muito mais avançada. Mas vê dorama já mexendo nisso, porque eles não retratam isso de forma legal. Não é ok você falar do peso ou da aparência de alguém. Eles retratam isso como uma coisa ruim. Então, é muito interessante ver que isso já pode estar incutindo na cabeça dos coreanos mais jovens, aí quebrando esses moldes que foram perpetuados durante anos numa sociedade que ficou tóxica nesse aspecto, né? Sim, é muito importante a gente ver um dorama que tá tomando esse nível de proporção falar sobre esses assuntos, sabe? Ter esse assunto como uma das suas tramas principais. Exatamente. Cara, a gente não poderia falar melhor desse dorama. A gente só pede pra você, vai seguir a gente no TikTok e no Instagram pra você acompanhar os surtos semanais. Sim, a gente sempre vai falar. Porque a gente tá panfletando esse dorama igual umas filha da puta, entendeu? E quando saem os episódios, a gente vai surtar nos stories. Então, vem surtar com a gente, venha participar do nosso surto. Já deixa seu like, já se inscreve nesse canal, gente. É aquela coisa, vai ver True Beauty porque é um dorama de qualidade. Se você quiser encontrar romance bom, se você quiser encontrar cena engraçada, se você quiser encontrar uma militância saudável, tá tudo lá. E se vocês quiserem, quando o dorama acabar, a gente pode trazer o que a gente achou, né? Do todo o corpo do dorama mesmo, falando de tudo. A gente quer falar sobre True Beauty porque a gente tá apaixonada. A gente podia fazer um canal só de True Beauty. Por que ver o episódio 1 de True Beauty? Sim. E quando acabar, começar a falar de cada personagem, perfil solo nos personagens. Pra você ver um canal de Harry Potter. É. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Anião.